Salve só para dar-lhe-se Deus, para essa oportunidade de a mim fazer parte dessa história de nosso irmão Neném, que nos explicávamos. Há três anos, a mim pessoalmente explicamos para dar escusas. E a mim próprio levar sério, até que falamos para mim, não tem que falar, tudo tem que invocar, em nome de Deus, a mim, na colada do pastor, está. A respeito de outros que podem até pensar como não, e ligar com as políticas, se não se enganar. Bíblia, agora que não fala Bíblia, nós temos duas coisas, e tem alburante e tem Bíblia. Agora que não fala Bíblia, Bíblia está juntada, tanto cristãos católicos, quanto cristãos evangélicos. Agora que não há de falar dele, praticante próprio da Palavra de Deus, e não só simplesmente quem está com a causa de Deus, mas praticante de Deus, que não vai estar na obdição da Bíblia e respeitar o que a Bíblia fala. Se não vai ler em Romanos capítulo 13, versículo 1, versículo 12, nós não vai ler na Novo Testamento do Coma, todos os reis, líderes, presidentes, de Deus que está por, e ora que Deus pui, é esse alginho. E a nós não tem seu direito para obdecer e para respeitar o que é alginho que Deus pui lá. Não tem direito, Bíblia fala, não tem direito de lentar contra quem que Deus pui, para pui. Ora que não tem direito de lentar contra quem que Deus pui, para pui. automaticamente, amigo, não tem nem direito de acusar o presidente de cobalho ou de falar mal com o André enquanto não ser o cristão tanto católico isso é um evangelho que direito quer dizer? nós vivemos lá falando contra quem Deus esconde nós estamos lá falando contra Deus próprio e agora, me secundam a minha qualidade a minha gente se consiga direito a minha gente fala aquilo que diz Deus o que a Bíblia fala aquilo é que a minha prática a minha não interessa política a política bem mas a hora que Deus fala e tu dino e tu dino impedindo de lutar contra se escolhido o povo de Palazena falou assim o presidente da república enquanto isso é essa função Deus popula não tem direito primeiro com isso para o hospital isso não vai no primeiro capítulo 2 versículo 1 com 12 e fala no sigma não tem direito de orar para líderes não tem direito um com isso que não tem a fazer presidente e para orar para ele para Deus guardar para Deus protegir para Deus dar saúde para Deus dar direção na maneira que poder lida com o povo que Deus entrega então esse ato de neném face aos e ato abençoado talvez eu vou poder falar assim mas não é político aquilo de alguma maneira repensado Jesus próprio a gente lá estava contra ele a verdade é que ele estava contra ele a gente que a fia a acredita e também não é Deus Deus que Deus que que Deus Deus que dá crédito para esse nome policial glorificado e eu vou assustar um grupo de que Deus não vai abençoar e a minha fala presidente da república primeiramente eu pedi por dar para vir uma hora para outra no coração trata com uma bíblia impedindo e eu vou também de mesmo jeito que ser cristão que ser cabulanta contra que Deus e foi cabulanto contra que Deus foi para ver o lento lenta contra leia referências bíblicas leia referências bíblicas que me falam sou leiro sou uma cristão abacatólico que vai ler no antigo testamento o antigo testamento eu tenho livros diferentes livro apócrifos que a igreja católica tem bambi que é no testamento 27 livros que evangelho contene e ele acabou católico leu nos romanos leu nos romanos que foram todos líderes deus corpore orde deus pode falar sempre nunca tem leito nem de cova nem injúria nem de falta de espírito Deus é abençoar Deus enquanto não orar não não pedir Deus não compre esse plano não não continue orar não continue pedir para Deus acompanhar guarda presidente deus não abençoa a boca para a família aquilo que Deus está falando para orar para pedir benção e para pedir direção entendimento para bom quem que me interpretar ele está interpretando dessa maneira que me mas não não vai interpretar o que Deus manda e o que Bíblia manda e para Deus abençoar tudo irmãos de Gené tudo evangélico viva impedindo de cova presidente nem de partido a partido bem viva falando enquanto Deus pula tirando Deus na céu e ela que saia na terra para liderar não tem para hospital não só estudar mas não tem compre de cito naquele que Deus e para seu coração e para Deus abençoar e acho que entendemos para falar sobre pastor e sobre evangelho para benção manda evangelho que não interpretar de fêmeara mas e assim e que tudo deve dar o direito de entender o mistério de Deus mas aquilo que tem espiritual lanta contra presidente lanta contra falamana usar nome derrota com sara sofrer enquanto Deus está aqui e Deus não te cantar não bekel Deus miste Deus amém senhor amém amém